Olá pessoal, uma dica rápida para vocês, a gente tem essa furadeira de bancada, e eu pessoal sempre costumo fazer o seguinte, depois do uso dela, a gente usou ela bastante essa semana, e agora eu vou ficar alguns dias sem usar ela, e eu costumo passar um óleo spray nela, porque? Porque evita que ela enferruje, porque a gente faz muito cavaco de ferro, de aço, e a tendência do cavaco de aço ele oxidar, e acabar enferrujando as partes da furadeira de bancada, dá uma boa limpada, tinha com o pincel ali, os cavacos de ferro, cavaco de ferro é isso aqui pessoal, olha, isso aqui é o cavaco de ferro, que sai da perfuração do metal que a gente faz na furadeira de bancada, esse cavaco aqui, a tendência dele é enferrujar toda a furadeira de bancada, por melhor que seja, a marca da furadeira sempre vai enferrujar, isso aqui é oxida, é rapidinho. Então a gente sempre fez, a gente sempre faz isso aqui ó, passar o óleo, deixar ela bem lubrificada, a parte do mandril aqui ó, deixar bem lubrificada, porque aí não vai ter o problema de enferrujar. A gente está usando esse M1 da Star Hat, o pessoal nos mandou esse M1 aqui ó, muito bom óleo, o pessoal está de parabéns lá, um abraço para o pessoal lá da Star Hat lá, pela gentileza de ter mandado esse óleo aqui né, e outros acessórios também para nós, tá bom? Então isso aí pessoal, uma dica rápida só para vocês ficarem antenados aí ó, para fazer a lubrificação da furadeira de bancada. Eu lubrifico até aqui ó, até as brocas, eu lubrifico ó. A coluna dela ali ó, bem lubrificada, não tem problema nenhum, o motor sim que o motor agora a carcaça dele é toda de alumínio ó, não vai enferrujar de jeito nenhum, tá bom pessoal? Valeu!